Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a doutora Silmara Ruiz, ela é advogada, natural e residente em Moarama, há mais de 20 anos, hein gente? Olha só, ela já tem um bom caminho trilhado. Sócia na Samora, que é Advocacia e Consultoria, ela faz parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Moarama, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, sócia em Moarama da Urban, aplicativo de mobilidade urbana Uber, sócia na Acorde, assessoria de cobrança e recuperação de crédito. Então essa é a nossa entrevistada no dia de hoje. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo bem, Tamiris, e você? Que prazer estar aqui. Pois é, é um tempinho que a gente não se via, né? Bastante. Eu fui lá em Maringá ver ela. Antes pandemia ainda. Antes pandemia. É o filho fazendo universidade, então a mamãe tem que estar por perto, né? É, sim. É, tem que ficar meio vigilante, né? Tem, agora já bateu asas. Bateu? Foi? Foi. Você ficou, então, sem filho agora? Sem filho, eu só tive um, né? E hoje ele já está com 23 anos, está formado. Você tem um filho ou eu tenho uma filha? Só ele, só tive ele. É? Um único filho. Casou já? Casei. E ele casou? Ele não. Então não. Ele não. Esperto. Com o tempo, né? Verdade. Então hoje nós vamos falar sobre inventário. Até, eu vou já fazer a primeira pergunta que eu acho que se faz necessário de abertura. É necessário advogado para fazer inventário, doutora? Sim, é necessário advogado para fazer o inventário. O advogado, ele não está dispensado dessa atividade no ramo do direito. É sério? Sim, ele não está dispensado. Porque muita gente fala que hoje não precisa de advogado, vai direto no cartório e faz. Na verdade, o inventário direto em cartório, ele é um inventário que nós falamos amigável, né? No cartório notarial. Então, ele é um inventário extrajudicial. Mas ainda assim, a necessidade do advogado para ele acompanhar toda a documentação necessária, para ele acompanhar também se essa minuta que se faz para o inventário está de acordo. Inclusive, os cartórios, eles pedem a cópia do documento do advogado que vai assinar. E ainda que se dispensasse, é muito importante um advogado analisar as documentações, porque são muitos detalhes. E ele também ajuda a dirimir o conflito entre os próprios herdeiros, porque é comum surgir um conflito, né? Sempre alguém tem uma dúvida, alguém fala alguma coisa que a pessoa acha que tem mais ou menos direito. Então, o advogado, ele é indispensável nesse papel, para fazer com que toda a família, nesse momento, entre nesse acordo. Agora, o que é um inventário? Por que que existe o inventário? O inventário, ele é um nome que, às vezes, assusta as pessoas, né? Mas ele é necessário, principalmente no nosso país, onde nós não temos o hábito de fazer testamento. Nós temos países como os Estados Unidos, por exemplo, que quase não se tem processo de inventário, porque é de hábito as pessoas fazerem o testamento em vida. E aí, ele não tem a necessidade, após a morte, né? Do inventário, porque deixou um testamento. O inventário, ele é um processo onde os bens que antes eram da pessoa em vida, né? Com a morte dele, ele é um processo onde os bens são distribuídos para os herdeiros, né? Os herdeiros legais, os herdeiros necessários. Sem o inventário, esse patrimônio de bens fica com a propriedade de uma pessoa falecida. Então, essa propriedade precisa ser transferida para os vivos. E é através do inventário que se faz essa transferência de propriedade. O tal do inventário dá alguma briga, né, gente? Dá uma briga. Agora, se o casal, ele, né, de idade, só eles dois na casa, ele só tem uma casa, falece um, é obrigatório fazer inventário só daquela casa, só daquele bem? Então, é assim, nós sempre precisamos ver qual é o regime de casamento, né? Importante a gente voltar um pouquinho desse... 60 anos atrás, por meio de bens, por certeza. É, continua, né? Na verdade, 90% dos casamentos hoje no Brasil, eles ocorrem no parcial de bens, né? Parcial de bens. Então, esse é o costumeiro. Mas as diferenças são, elas, assim, pesam bastante, mas como hoje em dia as pessoas também não procuram se programar para o casamento, então entra no parcial de bens. Mas voltando à sua pergunta, é necessário. Se a propriedade daquele bem é do casal, é necessário. Mas as pessoas acabam não fazendo. Eles sempre esperam e acaba que essa segunda pessoa do casal acaba falecendo sem inventário nem de um e nem do outro. E daí? E aí tem que ser feito. Daí quem faz é os filhos. É, o que acontece geralmente? Quando falece um do casal, os filhos não fazem, mas poderiam fazer dessa metade, né? Poderiam fazer dessa metade, pagaria metade do imposto, que nós vamos falar um pouquinho, que as pessoas tanto temem. Porém, as pessoas acabam deixando. E aí, quando acaba falecendo o outro ente, né? Que ficou. Sim. Aí eles têm que ser feito o inventário dessa casa. Mesmo que seja uma casa e dez filhos. Mesmo que esta casa não seja vendida, que vai ficar ali para a família. Fica para a família. Exatamente. Porque tem muitas pessoas que têm lá aquela casa de 60, 70 anos atrás. Mas, olha, quando eu morrer, eu não quero que seja vendida essa casa, que fique para vocês e que continuem morando na casa. E daí? O que acontece é assim, geralmente as pessoas têm esse apego ao lar, né? Isso. Onde cresceram. Isso. Geralmente, um ou dois filhos ficam por perto, às vezes acabam morando com os pais uma vida toda. Então, é muito comum os irmãos concordarem em não vender aquele bem, em manter aquele bem. E, geralmente, eles mantêm morando lá quem já estava cuidando do pai, cuidando da mãe. É feito o inventário. Todos os filhos têm a sua cota à parte, né? E acaba que um ou outro irmão, ele renuncia em virtude ou do todo, ou ele renuncia para um dos irmãos a parte dele. Outros acabam comprando e... Ou muitos continuam sendo de todos, mas um morando, enfim. Entram outras coisas em questões, que aquele que está morando pode pagar a parte do aluguel para o outro que não está residindo. Mas, pode ser feito isso. Um irmão, ele pode renunciar para o outro irmão. Ou fazer a doação da parte dele para o outro. Sim. É como você falou. Se tem a pessoa que cuidou ali do casal de idoso, né? E cuidou até o fim. Anos e anos ficou ali cuidando, né? Às vezes, renunciou um casamento, renunciou tudo para ficar cuidando dos pais. Daí, os pais falecem. Daí, não foi feito o inventário. Mesmo assim, vai ter que ser feito o inventário, então. E se faz o inventário, mas... Vamos imaginar que tem 10 irmãos, mas nenhum quer nada da casa. Essa casa vai ficar lá com o irmão. Mesmo assim, o inventário tem que ser feito. Tem que ser feito. É uma lei. É lei. É lei. Ele tem que ser feito. Onde houve um óbito em que a pessoa tinha bens, tem que ser feito esse inventário. Até quando a pessoa não tem bens, nós aconselhamos a fazer ou inventário negativo de bens ou, então, uma declaração de que aquela pessoa não possui bens para evitar outros problemas futuros, de cobrança, ou que alguém abra esse inventário sem saber do conhecimento da pessoa não ter bens. Mas o que pode, né? Nesse caso que é muito comum essa sua pergunta. Então, as pessoas procuram muito a gente para perguntar isso. Eu estou aqui há mais tempo. Meu irmão está lá há mais tempo. Os outros herdeiros podem renunciar para esse irmão que ficou cuidando, que, às vezes, renunciou muito tempo da sua vida cuidando dos pais. Se quiserem, porque é de direito deles, eles podem renunciar para o irmão que ficou, mas tem que ser feito o inventário. Tá. Qual o imposto que se paga no inventário? É o Imposto de Transmissão Causa Mortes, que é o ITC-MD que nós falamos. Ele é um imposto estadual. Então, cada estado, ele delibera sobre as normas desse imposto. Inclusive, a alíquota é diferente também para cada estado. É mesmo? É mesmo. E se paga muito? Então, ele é de 2% a 8% do valor do bem, geralmente. Do imóvel, vamos falar assim. Geralmente declarado na prefeitura ou declarado na declaração de imposto de renda. Nós estamos num estado, Paraná, que somos até agraciados, porque a nossa alíquota fica em 4% do valor dos bens. Então, nós estamos no Paraná, que é um estado que ele dá um privilégio aos seus cidadãos. Por quê? Tanto o imposto tem 4%, né? Então, nós temos estados com 2%, mas estados que cobram 6%, 8%. Então, nós aqui com imóveis no Paraná, 4%. E nós temos também, também, é muito importante falar, um prazo para fazer esse inventário, que hoje também cada estado tem o seu. Então, tem estados que dizem que, geralmente, 60 dias após o falecimento. Sim. Mas as pessoas não fazem. E, sobre esse atraso, as pessoas passam 10, 20, 30 anos sem fazer o inventário. E, sobre esse atraso, pode surgir uma multa por demora em abrir o inventário. Porém, o Paraná também nos dá o privilégio de nos isentarmos dessa multa. Então, muitas pessoas ficam protelando porque dizem, olha, eu ouvi falar que a multa por não ter aberto o inventário é cara. Realmente, se ela fosse aplicada, seria 20%. Porém, o Paraná, a gente não paga. E esse medo faz com que as pessoas não regularizem a documentação. Ficam protelando. Ficam protelando. Puxa vida. Quem pode abrir o inventário? Qualquer um? Não. Não qualquer um, mas quem tem uma relação ali. Então, pode ser os herdeiros, né? Os herdeiros são os filhos, o cônjuge, podem abrir o inventário. Quando se deixa testamento e deixou ali a parte que ficou, porque no testamento ele pode ter doado uma parte e deixar a outra inventariar, por exemplo. Pode ser aquela pessoa que o falecido quis que ficasse, né? Em vida ele deixou a vontade de que alguém cuidasse daquela divisão. e também os credores da pessoa falecida. Se a pessoa falecida, ela possuía dívidas e os credores têm conhecimento que ele deixou bens, os credores também podem entrar com o pedido de inventário. Tem o direito de... É mesmo? É mesmo. Nossa. Já tivemos num tempo, há muito tempo, onde a dívida, ela morria com o falecido, né? Hoje já não é mais assim. Enquanto ele deixou bens, os bens que ele deixou responde pelo montante da dívida que ele deixou também. Então, os herdeiros são obrigados a pagar a dívida dos pais falecidos somente com os bens e até o montante dos bens que foram deixados. Pode-se vender o imóvel que está em inventário? Pode-se vender o imóvel que está em inventário. Pode? Mediante autorização judicial. Ah, tem que ter uma autorização. Tem que ter uma autorização judicial. O que acontece? Nós temos, além do inventário negativo de bens, que não é muito usado, quando a gente tem bens, nós temos esse inventário, que ele é em cartório, que também, ele vai bem rápido e as pessoas também têm uma grande oportunidade e não sabem, são os cartórios notariais. Então, sempre a gente aconselha a pegar um advogado e saber mais sobre esse inventário. Por quê? Se todos forem adultos, não tiver menor como herdeiro, não tiver pessoa incapaz, consegue, e todo mundo, lógico, entrar no acordo da divisão desses bens, que seja um bem, nós encaminhamos, os advogados encaminham para o cartório notarial e acompanham isso. Por quê? Porque é mais rápido. Tem que pagar imposto? Continua na necessidade. Mas ele é menos oneroso para a família. Ótimo. E o inventário judicial, ocorre-se todos os trâmites normais, vai ter um inventariante que responde judicialmente perante o todo, as outras herdeiras são representadas no processo e se também todos concordarem com essa venda, então tem que minutar, tem que peticionar, pedir para o juiz autorizando. É uma saída para as famílias que não têm o dinheiro para pagar o imposto. Então, acontece isso. Tem muitas pessoas que, quando esse bem, um cartório que é bem rápido, que não vai demorar muito, então eles podem sim também, se as partes concordarem, todos os envolvidos, venderem esse bem ou fazerem uma pré-venda, consignado aí uma entrada e se concluir o inventário para levantar um valor para o imposto e após transmitir para a pessoa que tinha a intenção de comprar esse bem, também pode ser feito. Ótimo. Tem que fazer inventário mesmo que não tenha deixado bem nenhum? Então, nós falamos sobre isso, né? Ou um inventário negativo, que nós falamos que... É um inventário negativo. Negativo, que na verdade... Mas tem que fazer. Muitas vezes os bancos pedem. Os bancos? Bancos, eles pedem por quê? Às vezes aquela pessoa... Tem dívida. Tem dívida, tem contas e a família, de qualquer forma, ou tem valores a receber. Então, geralmente, instituições financeiras, eles pedem essa... A gente fala inventário negativo, mas na verdade é uma declaração de que não deixou bens. Não adianta. Mesmo se você morrer, a dívida continua. Continua. A família vai ter que arcar. Bom, eu vou para o comercial e eu volto já, já, então, com a doutora, né? Para continuar o nosso bate-papo sobre inventário. Gente, aguenta um pouquinho só. Volto já. Voltando do comercial, vamos continuar, então, falando com a doutora Mara a respeito de inventário. O que que fica mais em conta? Eu tenho meu bem, vamos falar, eu tenho uma residência e eu vou doar em vida. Como que fica esta situação? Como que fica o inventário desse presente? É, a doação, ela está regulamentada no nosso ordenamento jurídico. Os pais podem, sim, doar, não somente os pais, mas qualquer pessoa que queira, né, doar um bem. Porque a pessoa também pode querer fazer uma doação desse bem para uma instituição de caridade. Por exemplo, existe uma porcentagem que ele pode doar, que é até 50%. Fora isso, os herdeiros depois podem questionar. Mas, exatamente. Pode questionar? É. Se não for respeitada essa doação para terceiros em até 50%, os herdeiros podem questionar e anular essa doação. É mesmo? Exatamente. Agora, se a doação foi feita também com o consentimento da família toda? É. A não ser que bate um arrependimento depois, né, e querem o bem, né. Por isso também diz que é sempre importante, né, as pessoas que estão ouvindo. Documentar tudo. Através de um advogado. Assinatura de todos. Então, nós temos aí uma OAB com um número, né, de advogados, assim, que atende todas as necessidades. O Morama está muito bem representado enquanto advogados, né. Competência em muitas, todas as especialidades. Então, tem sempre que procurar um advogado da sua confiança, que vai passar transparência, que vai passar segurança, qual o melhor caminho? Porque, às vezes, a doação é um bom caminho e, às vezes, não. Sim, ele pode doar e ele pode doar também esse 50% para um dos filhos, sem que os outros possam questionar. Mas, mais que isso, ele não pode. Então, os pais, eles podem doar 50% para um dos filhos, porém, os outros 50% tem que ser respeitado para todos os filhos. Tem que fazer a divisão. Exatamente. Assim que ocorreu o falecimento da pessoa, a família foi tentar sacar valor em conta do falecido para pagar despesas do funeral e não conseguiu. Isto pode acontecer? Hoje acontece quase sempre. Por quê? Porque nós estamos na era da informática. Então, hoje, quando ocorre o falecimento, automaticamente já é implantado o falecimento nos sistemas, né. Então, mesmo que a família, às vezes, demora para registrar o óbito, tem o próprio sistema SUS que é interligado e não pode ocorrer sim. Na maioria das vezes, acontece isso. E o familiar não consegue pegar. Então, é bem comum aquele, né, o vovô, a vovó, o papai, a mamãe que já tem uma certa idade, guardar um dinheirinho ali para um momento de necessidade. E, às vezes, chega esse momento de necessidade, nem sempre é com a saúde. Infelizmente, às vezes, é com o falecimento. E a família que está acostumada a ele sacar essa aposentadoria para, né, comprar os remédios, pagar as despesas dessa pessoa, vai sacar e ele já não consegue mais porque já está bloqueado. E aí, é só através... Se tem só valores, então, pode ser feito através de um alvará judicial ou extrajudicial em alguns casos, dependendo do valor. Sai mais rápido. Mas, se for um valor considerável e tiver outros bens através de inventário mesmo, tanto judicial como extrajudicial. Bom, vamos imaginar. Eu não tenho bens. Não construí casa nenhuma, não quis nada. Mas eu quis juntar o meu dinheiro e eu tenho um bom dinheiro lá no banco, graças a Deus. Que bom. Eu tenho um bom dinheiro no banco. Como que fica? Isto é feito, inventário também, desse dinheiro que está lá na minha conta, guardadinho, que foi aquele dinheirinho suado? É um patrimônio, né? Ele é um patrimônio da pessoa que faleceu. Então, ele precisa também de processar. Porém, a lei, ela nos dá algumas alternativas quando é somente o dinheiro. Valores muito expressivos, então, a gente sempre aconselha a fazer o processo de inventário e pedir dentro disso o alvará. Valores menos expressivos, somente com o alvará judicial é possível conseguir. E se os herdeiros, geralmente poucos herdeiros, todos entrarem em acordo, não tem uma pessoa com deficiência, os irmãos são todos maiores, também se consegue através do cartório notarial, que é o extrajudicial. Mas tem que ser feito. Senão, a família não consegue sacar. Bem, tem isenção de impostos? Alguma situação? Não tem? Tem. Temos isenção de impostos em algumas situações, né? Que são bem únicos de valores pequenos, isso varia, conforme o Estado também, né? No Paraná está em média e hoje, num valor de R$ 17 mil, R$ 19 mil, um único bem, ele pode ser isento do imposto. Claro que tem as outras custas, mas são bem menores em comparação ao imposto. Agora, nós conversamos tanto, as pessoas, a gente ouve, fala muito, ah, eu não faço inventário, não vou fazer inventário, porque é muito caro. O valor do imóvel é para pagar advogado, para pagar isso, para pagar aquilo. É assim mesmo? É, existe realmente que a gente, às vezes, acaba imaginando N situações, em que momento a pessoa achou que vou ter que vender o bem todo. Não é bem assim, né? É por isso que eu digo, sempre antes as pessoas desistirem de fazer algo que é tão importante e que em algum momento será feito, porque a família vai envelhecendo, vai passando de geração em geração. Se em algum momento não se faz essa documentação, tem lá um inquilino que ficou morando nessa casa por muito tempo, não foi feito, as pessoas podem pedir o uso campeão e aí aquele bem deixa de ser da família. Então, ele pode no uso campeão alguém requerer a posse do bem e conseguir a propriedade. Então, é muito importante fazer. O que eu sempre aconselho, converse com o seu advogado, porque nós temos uma tabela, né, de honorários a ser respeitada, ele nos limita aí um honorário mínimo, mas existem alguns inventários, geralmente ele é muito complexo, são muitos documentos, tem que ser, a atenção do advogado, ela tem que ser assim no total, por isso que o honorário, ele geralmente é um pouquinho maior do que algumas outras ações do advogado, mas, pode, tudo pode ser conversado. O advogado respeitando a tabela de honorários que nós temos, existe a tabela de honorários. Existe a tabela de valores. Sim, todos nós advogados nós somos orientados a cobrar essa tabela. em alguns casos ele delimita valor mínimo e máximo, outros casos o valor mínimo, porém, para que, né, também não fique aí as pessoas não pagando valores, né, para o advogado, porque é trabalhoso e é um profissional que também tem que ter o seu valor respeitado. Mas, não é dessa forma como as pessoas pensam, tudo é conversado, sim, geralmente é em cima do valor do bem, né, mas respeitando esse valor mínimo de honorários o advogado pode facilitar de alguma forma, né, pode dividir, às vezes... Entrar num consenso e... Exato, às vezes tem mais que um bem, tem vários bens, então o advogado muitas vezes pode sim se a família oferecer algum bem depois como pagamento do honorário, ele pode aceitar, porém, não pode deixar. Não é por isso que a pessoa não vai procurar se informar e resolver, porque uma hora isso atrapalha muito. Vou te fazer uma pergunta que me surgiu agora. A pessoa que tem bens, tem imóveis, mas estão empenhorados, dívida em banco, como que fica a hora que partir? Então, o que acontece? Nós sempre falamos que hoje a pessoa, as dívidas, elas não morrem junto com a pessoa que faleceu, ela persiste. e que também, num país de uma economia tão difícil como nós estamos nos últimos tempos, está muito comum a inadimplência, uma grande quantidade da população hoje é inadimplente. Muitos imóveis empenhorados e a pandemia, infelizmente, proporcionou isso também. Se o banco não cobrar, porque, na verdade, as instituições financeiras, determinado valor de dívida, eles evitam fazer a cobrança judicial. Fica aquela cobrança judicial, ligando, tentando fazer um acordo com o herdeiro por muito, muito tempo, e aí não é tão preocupante, pode sim os herdeiros fazer um acordo com essa instituição financeira, porém, quando a dívida é um valor expressivo, quando tem um bem empenhorado, bem provavelmente a instituição financeira ela vai entrar com essa cobrança judicial. Vamos falar assim para entender. Provavelmente, ela vai fazer isso. E aí vai muito também, olha, como que é importante, nós temos advogados bancários, advogados que entendem dos juros bancários, do que se pode, do que se paga, do que hoje, dentro também, do Código de Defesa do Consumidor, os juros que podem ser pagos ou não, aqueles que podem tentar reduzir com o banco, mas nosso sistema financeiro também, a dívida chega em um determinado tempo, de dias, de vencidos, meses, que para o banco também compensa, ele dá um bom desconto, às vezes tira até os juros, às vezes tira o valor da parcela sem juros, o valor da dívida. Só cobra o valor mesmo da dívida, mas não usa crédito. Ou até tira do valor da dívida, o valor da dívida, sem juros nenhum, nós chamamos de valor original. Então, determinado tempo de atraso, as instituições financeiras, além de tirar juros, eles acabam tirando em algumas situações, também vai de cada instituição financeira. Mas muitos, né, ajudam as pessoas dessa forma. Então, eles podem tirar também do valor original, não somente dos juros. Então, vai da família, se eles não estão conseguindo negociar com a instituição financeira, que também procure um advogado, nós temos excelentes advogados bancários, né, a advocacia bancária, ela está dentro da advocacia civil, então são os advogados civilistas, que podem também ajudar a família a fazer essa negociação, para evitar que o banco venda em leilão, esse bem a penhora, dependendo de como está a questão aí da penhora, é possível evitar essa venda de leilão, né, e a família negocia com o banco, faz o pagamento, e judicialmente é pedido para liberar o bem para a família. É porque às vezes a dívida que a pessoa tem com o banco e os bens que ela tem, que estão penhorados, esses bens vai cobrir essa dívida, essa dívida, que o banco pode estar levando, lógico, exatamente, e os herdeiros ficam sem nada, sem nada, agora, se caso os bens, os imóveis ficarem, que estão empenhorados, a família vai sofrer isso aí para o resto da vida, vai sofrer isso aí para o resto da vida, porque o fato de um bem estar empenhorado não significa que depois que vender em leilão a dívida vai ser quitada ou não, né, então até no leilão tem um valor mínimo que o leiloeiro não pode bater o martelo para a venda, então ele tem que respeitar esse valor mínimo para a venda, mas às vezes o valor que é fechado em venda, ele pode cobrir a dívida ou não cobrir a dívida, se ele não cobre a dívida, essa venda em leilão não cobre a dívida, fica o chamado saldo remanescente, e o banco vai continuar cobrando o saldo remanescente, vai continuar cobrando e vai os juros também, tudo, e se a família não acompanha a venda desse bem em leilão e o valor é vendido a maior do que a dívida, se a família não for requerer o saldo a mais, ele pode perder esse valor também, então a família tem que ficar atenta, às vezes sobra lá um dinheiro, então é bom ficar atento, às vezes tem direito a um valor de tudo que o banco pegou, mas nesses casos a gente sempre orienta também procurar um advogado, converse com o seu advogado, que o advogado ele sabe o caminho, ele sabe a melhor forma de fazer essa negociação, e nós temos visto muitas instituições financeiras hoje primar por um acordo, primar pela conversa, e evitar demandas maiores judiciais, porque de uma certa forma a instituição financeira ela também tem muitos gastos com isso, com esses processos judiciais, e hoje muitas vezes esse devedor ou a família desse devedor, ele pode resgatar esse crédito depois e tornar um novo cliente para a instituição financeira, porque nem sempre as pessoas devem porque querem, na maioria dos casos, porque a pessoa em algum momento se perdeu, então muitas instituições financeiras às vezes eles querem resgatar esse cliente, eles querem ajudar para resgatar e para voltar a oferecer algum crédito para esse cliente recomeçar a sua vida financeira ali, então sempre um pouco no advogado, as instituições sempre estão abertas a conversar e é possível fazer bons acordos. É porque, é como você falou, ninguém quer ficar com o nominho complicado, né? É bem difícil. É difícil, porque tudo que você vai fazer, você tem que passar, fazer um empréstimo, alguma coisa, comprar, e o teu nome está lá complicadinho, você não consegue fazer nada e você está amarrado, na verdade. O termo é esse, a sensação que as pessoas têm assim, eu estou amarrado, eu não consigo fazer nada, né? Verdade. E, assim, às vezes a ansiedade, a pessoa acaba ficando triste, ah, não vou conseguir, é muito difícil, não sei falar, com quem falar, me manda para cá, manda falar com o outro, a pessoa desanima, ele para no meio do caminho e fica prisioneiro disso. e ele tem como se libertar, tem como conversar, se eu não consigo ir, se eu não tenho alguém que possa me instruir, algumas coisas exigem advogado, outras não, mas hoje, a advocacia que nós falamos que é a advocacia extrajudicial, né? Um advogado, por exemplo, eu não, eu posso não contratar um advogado para entrar com uma ação contra o banco, mas eu posso contratar para resolver amigavelmente. isso também, eu poderia sozinho, sem o advogado, negociar uma dívida, poderia, né? Mas com o advogado se torna mais fácil e mais possível de conseguir, porque ele sabe, né? Falar de igual para igual, às vezes a dívida já está no jurídico do banco, o que não pode é ficar acuado, ficar prisioneiro de uma dívida, tem que procurar uma solução. Verdade. Agora, a minha última pergunta, gente, que vai surgindo tanto, né? Nesse tempo da gente aí, trabalho, então, a pessoa está endividada com o banco, né? Houve o imprevisto, alguma coisa, que ela ficou endividada com o banco e hoje ele tem uma casa para morar, mas essa casa também, é claro, que está envolvida com o banco por motivo da dívida que ele tem. Sim. Agora, o banco pode tirar essa casa dele, que é o único bem que ele tem? É o bem de família, né? É o bem de família. Existem algumas situações que sim, mas antes não, mas agora existem algumas situações que sim. Porém, o que vai sempre primar, sim, é por manter a família morando no bem. Acontece, por exemplo, eu já vi casos, são, assim, de vários advogados, né? Nós sempre conversamos que a pessoa tinha uma propriedade rural grande e tinha uma casa e foi concedido para que vendesse no leilão as terras em volta, mas eles mantiveram a família morando na casa com um caminho ali que desse acesso por causa do bem de família. Porque o que eu sempre fiquei sabendo é que esse bem não pode tirar porque a pessoa vai morar onde? Sim, e não pode tirar. Existem algumas exceções, mas, assim, em regra geral não pode tirar porque é um bem de família. Agora, vou te falar da exceção. A pessoa deu essa casa como garantia de uma dívida. Aí ele deixou de seu bem de família naquele momento porque ele deu garantia em dívida. Entendi. Entendi. Por isso que muitas vezes o banco ou quando você vai ser fiador de alguma coisa ele pede uma pessoa com dois bens. É. Porque é mais complicado. Mesmo dando garantia da dívida é mais complicado. Você fica mais amarrada. Nós temos também, Tamir, saindo um pouquinho do assunto inventário, nós temos também a nova lei do superendividamento. Ela é uma lei nova, né? Estamos todos empenhados em usar essa lei em prol da pessoa superendividada, mas é possível já entrar com uma ação, né? Para que em juízo os credores compareçam e facilite. É uma negociação de pagamento de dívidas na forma processual. Então, também para a pessoa que está bem endividada procure um advogado, peça para ele sobre a lei do superendividamento e se é possível que tem muitas pessoas hoje já optando por essa lei. É aquela pessoa que ela tem um salário e foi fazendo empréstimo para cobrir empréstimo e ela não tem outras rendas maiores e hoje praticamente todo o salário dela ele está prejudicado, descontando parcelas, consignadas e tudo mais. Tem uma esperança aí nessa lei do superendividamento. Interessante. Eu não tenho maiores detalhes para te dar nesse momento, mas a pessoa que se encontra nessa situação pede para ela falar com o advogado dela, da confiança dela que com certeza ele vai conseguir resolver. Que ótimo. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recadinho para o pessoal de casa que hoje nós falamos um assunto bastante importante que foi inventário. Então, por favor, doutora Mara, fique à vontade. Na verdade, eu quero fazer dois convites. Nós estamos entrando aí no Mês da Mulher e no dia 25 de março na Praça Santos Dumont das oito e meia às oito e meia da manhã nós teremos um evento aberto a todas as mulheres. Aquele evento gostoso onde nós vamos ter conselheiros, psicólogos, conselheiros jurídicos, pessoas da área da saúde, pessoas da área da beleza, pequenas palestras sobre a importância da mulher, os direitos da mulher. Então, vai ser um evento muito bacana, aberto a toda a sociedade de Humo Arame Região. Então, não percam, compareçam. E no dia 7 de março também nós teremos um evento na OAB, na Comissão da Mulher Advogada, que vai ser um jantar à noite. Para a advogada e para a sua convidada também que não é advogada, então procura a Secretaria da OAB, que vai ser um evento bem legal também. E agradecer essa oportunidade é muito gratificante quando a gente pode cooperar um pouquinho do nosso conhecimento para as pessoas que estão assistindo. um prazer sempre estar aqui e um abraço a todos. Que Jesus te abençoe grandemente, Mara. Amém, abençoe todos nós. E você está com a sua sócia, né? Minha sócia, a doutora Roseli Alves, minha sócia, minha amiga. É isso aí, ela veio acompanhando a doutora Mara. Que Jesus te abençoe grandemente. Que abençoe todos nós, minha amiga, muito obrigada. Qualquer novidade, vem para o programa, porque nós gostamos de novidades, né? Deixar o pessoal bem informado. Eu vou para o comercial, na volta, eu estarei na cozinha. Música 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 Música